Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no The Tower of Hell, pessoal, que é a torre do Tower of Hell, só que 150 níveis, sim, 150 níveis, e eu não sei se eu vou conseguir passar, gente, olha o tanto de coisa, mas antes de a gente começar o parkour, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, que agora eu sou videostar no Roblox, que é a parceria com o Roblox, pessoal, agora eu sou parceira do Roblox, e ó, aqui no meu nome, se vocês forem ver, tem uma estrelinha, isso significa, quando eu entrar num jogo e vocês verem essa estrelinha no meu nome, significa que sou eu de verdade, se não tiver, não sou eu, tá bom, galera? Então, eu estou muito feliz aqui de ser parceira do Roblox, pessoal, então, bora lá começar essa torre, e, gente, é óbvio que eu não vou conseguir passar tudo isso, né, mas a gente vai tentar, porque a gente tenta, né, e tem um cachorro aqui, e tem um cachorro latindo aqui também, gente, bora lá, bora lá, então, aqui, gente, olha, eu estava jogando esses dias pra ver como é que era, né, e eu consegui chegar não tão longe, o bom é que esse aqui não tem tempo, entendeu, tipo, é mais só pra você tentar passar, mas bora lá, gente, é muito difícil, se aquele torre que já é anormal, eu já acho um pouco difícil, esse aqui é mais, porque não tem checkpoint, se morrer, a gente tem que voltar lá pra baixo, ai, pera, gente, eu acho que eu vou pelo outro lado, agora que eu estou aqui, eu vou pra cá, era pra eu ter ido pelo outro lado, não sei porque eu vim por esse, que é o mais difícil, eita, tem uma hora que eu começo a travar aqui, gente, de tanto nível que tem, olha, eu vou dar uma olhada pra cima, gente, nossa, não dá nem de ver o céu daqui, gente, meu Deus, olha, quem conseguir aqui, e pior que eu já vi, tem vídeo no YouTube, gente, conseguindo, nossa, aqui tá lagando um pouco, mas dá umas lagadinhas, mas passa, galera, tem umas pessoas no YouTube que já conseguiram, eu fiquei chocada, porque, tipo, eu não cheguei nem na metade, gente, eu demorei um ano pra chegar na metade, então, bora lá, tá, esse azul aqui é de boa, dá um medo de cair e voltar tudo, gente, mas se eu cair, eu vou cortar e vou voltar aonde eu parei, tá, gente, não, talvez, depende, se for muito lá em cima, daí eu não sei se eu volto, não, bora lá, quem, então, pessoal, vamos pular, ai, não, essa marrom é difícil, ai, meu Deus, não, não, gente, já voltei tudo pro início, é muito difícil, é muito difícil, nossa, nem dois minutos de vídeo, a Natasha já caiu, mas bom que dá tempo de a gente voltar lá pra cima, né, vamos aqui ter muita concentration, concentration, daqui a pouco a Júlia tá falando aí, concentration, eu não sei se ela já falou concentration, eu acho que ela já falou em concentration, eu não sei, eu só sei que a gente precisa de concentration também, como é que seria a concentration versus um panda? Consem... Consem panda? Consem panda, tudo bom, Consem batata, é o quê? Gente, bora lá, meu Deus, olha a skin dessa pessoa, bora lá, Tá, esse aqui, esse aqui, eu gosto dessa fase, gente, eu acho tão legal de pular, aí eu vou lá e morro, né, imagina, tá, já estamos de volta aqui, ó, não foi tão difícil quanto eu imaginei, gente, vamos ter cuidado, né, é que eu me apavorei ali naquela parte, porque eu não consegui subir, daí não deu certo, aí, gente, bora lá, vamos lá, vamos lá, aí, gente, aqui, 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 meu Deus, fé em Deus, ai, meu Deus, ai, minha cabeça, aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Concentration Concentration Yeah Concentration Yeah Gente, desculpa que eu tenho que cantar Enquanto eu tô concentrada Eu gosto de potato É o que? Bora Aqui, quadradinhos que se mexem Ufa, consegui, gente Tá A parte mais difícil aqui a gente já passou Porque pra mim aquela ali é bem dificinho Não é difícil, mas dá medo, sabe Tá, vamos aqui na amarela Cor de banana Banana, banana, panda É o que? Gente, vamos lá Ai meu Deus, deu uma lagada aqui Mas tudo bem Gente, eu Chegar no final eu não chego, né Mas eu queria chegar na metade Mas demora, acho que uma meia hora Pra chegar na metade Isso se você conseguir, né Consegui Ai meu Deus, tá Aqui, aqui Ai meu Deus, bloquinho Nossa, quase que eu caí Mas não caí Tá, gente Até essa parte aqui eu já fui Eu já fui até o azul Até o laranja Depois disso eu nunca passei, gente Nossa, o azul ali é muito difícil É muito Eu vou precisar de muita concentration Gente, eu acho que eu vou até Parar de falar Ai meu Deus Que medo de lagar Gente, eu vou parar de falar E vou botar acelerado Pra vocês verem essa parte Que é bem difícil Não Eu morri Não, gente Eu morri Não Galera, eu vou voltar lá E eu já volto com vocês Gente Eu passei Eu não acredito Eu não acredito que eu passei Galera Ai meu Deus Ufa Nossa, meu coração tá acelerado Gente Sabe quando você fica nervoso Assim, tipo Ai Tá Eu não posso cair Se eu cair Eu vou ficar muito triste Juro Eu vou chorar, gente Se eu cair Tá, beleza Ai, eu tô tremendo, gente Ai, tá muito nervoso Sério Tipo, tá muito nervoso mesmo Porque eu não ia passar tudo aquilo de novo De jeito nenhum Que eu ia passar tudo aquilo de novo Eu fiquei até pensando Será que se eu cair de novo Eu não sei se eu vou continuar esse vídeo Mas estamos aqui firme e fortes Tá Deixa eu ver aqui Quais as fases Beleza Ui, gente Eu tô Eu tô passando mal aqui Nossa Ai 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 Nossa Gente Nossa Meu coração Nossa Eu caí aqui Nossa Eu caí muito Nossa Eu caí muito a fase Ai, não acredito que eu caí, gente A fase era fácil ainda Nossa Que ódio Ai, eu vou ter que passar de novo aquela, gente Eu vou chorar Eu vou chorar Ai, meu Deus do céu Gente Eu tô rindo pra não chorar Juro Ai, meu Deus É muito difícil Gente É muito, muito difícil Quem consegue passar isso daqui? Sério Tem uma pessoa aqui comigo, né Mas tudo bem Gente É muito difícil Vocês que jogam aí, tipo E dizem pra mim Natasha Nunca passei o Thor Imagina como é que vocês devem estar vendo essa situação aqui, né Vocês devem estar tipo Meu Deus, Natasha Ai, deixa ele ir na frente Porque eu tenho pavor de pular com jeito de cima Aqui junto comigo Gente Ele tá indo rápido demais Credo Ele é pró Eu vou na Calmaria, gente Porque eu tenho medo Ai, não Estamos chegando na parte Ai, gente E agora, moço? Moço Quem vai primeiro Ai, ele foi Ele vai duas de uma vez Será que dá? Ah, dá sim Mas eu me arrisquei muito Eu não vou duas de uma vez de jeito nenhum Ai, quase Que rapor no meu pé Galerias 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 Deixa o seu like, verdade Ai, Chico Like Se inscreve Gente, eu não acredito que eu fiz isso Mas, pessoal Desistimos aqui E eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Dando bons avisados aqui das minhas tristes mortes Se vocês querem mais vídeos aqui de parkour De sei lá o que Que eu volte aqui e tente de novo É só você deixar muito like fantástico Olha, gente Se você conseguir chegar aqui, ó Nessa metade Printa e me manda em algum lugar Que eu duvido Eu duvido alguém conseguir passar É isso E até o próximo vídeo Tchau